A GF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte.